Pessoal, vamos falar do fenômeno do número de seguidores no Twitter que está subindo pra caramba. Bolsonaro ganhou 65 mil novos seguidores em um dia. O que está acontecendo nessa história? Essa notícia foi sugerida por Índio Vendedor, Lucas dos Santos e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa é uma grande dúvida que está na cabeça de um monte de gente. O que aconteceu? Desde o momento que o Elon Musk fechou o acordo pra compra do Twitter, lembra? Ele fechou o acordo. Ele ainda não está sentado na cadeira de CEO, ainda não está comandando a empresa. Ele só fechou o acordo, está na parte burocrática ali. Eles imaginam que até o final do ano eles resolvem isso e aí o CEO vai ser indicado pelo Elon Musk, que pode ser o próprio Elon Musk, sabe-se lá quem é que ele vai indicar. O fato é que aí sim vai ter mudanças de fato no Twitter. Porém, o que aconteceu? Do ponto que teve o anúncio disso, o número de seguidores de contas de direita aumentou muito. E não foi só isso não, tá? Começou a acontecer também um monte de gente que tinha a conta bloqueada, que estava bloqueada e coisa e tal, não conseguia voltar e agora consegue voltar. Uma coisa muito estranha, porque, lembra? Em tese, o Twitter congelou o código. Ele falou justamente com o risco de funcionários fazerem coisas indevidas no código e coisa e tal. Então eles trancaram o código, não pode mexer nada. Isso é uma coisa estranha, eu até falei sobre isso lá no meu outro canal, lá no SafeSoft, porque eles não podem manter isso pra vida toda. Uma hora eles vão ter que desbloquear, tem que decidir se vai confiar ou não nos empregados. Mas enfim, a questão toda é, por que teve tanta mudança assim só com a chegada do Elon Musk? O Bolsonaro ganhou 65 mil contas, lógico, 65.268 novos seguidores, já tinha aumentado também mais 36 mil no dia de hoje. E aqui, lógico, a Rede Globo, o que eles iriam falar? Não porque é bot e não sei o que lá, os perfis já indicam que é tudo inautêntico, que são contas inautênticas que estão sendo criadas e apoiando o Bolsonaro e não sei o que lá. Ok. Se fosse só com o Bolsonaro, eu até entenderia, poderia realmente ser bot. O cara tá aproveitando, o Twitter agora vai estar mais liberado, liga os bot aí, vamos fazer um monte de bot nisso daí. Mas é o que tá falando o pessoal do Antagonista, o que tá falando? Olha só, tomara que seja falsa, segundo o Antagonista. Ele diz aqui que não, no total, 65 mil, 61 mil criaram suas contas no dia anterior, segundo o fundador do bot, Sentinel, que rastreia fantasmas na rede. Outros bolsonaristas também ganharam seguidores. Eu até consigo engolir que o presidente da república tenha encontrado 65 mil imbecis em 24 horas. Mas o que dizer do Hélio Lopes? Se essa gente é real, estamos lascados. É melhor para o Brasil que se trate de mais uma simples tramóia. É, meu amigo, o problema é que eu acho que é de verdade esse pessoal. E eu vou te dizer por que eu acho que é de verdade esse pessoal. Porque até no meu perfil aumentou aqui, olha só. Então, o meu perfil é no Twitter, aliás, me sigam no Twitter, é um cápsule. Vim aqui de uma média de 75 pessoas por dia. Alguns dias fazia mais, outros dias fazia menos. Mas na média, 75 pessoas, novos seguidores por dia. E o que aconteceu na terça-feira? Quase 800 seguidores. Em um dia só. Depois ontem, mais 500, quase 600 seguidores. Ou seja, uma coisa muito estranha isso daí. Eu tenho certeza que eu não paguei bote nenhum para ninguém. Eu nem tenho dinheiro para isso. Que diabo que esse pessoal está falando? O que aconteceu que mudou aí? E aí tem algumas teorias que estão circulando por aí. Uma teoria que eu acho que é a mais simples e a mais provável de todas elas é um monte de gente decidiu criar conta no Twitter para seguir o Twitter, agora que tem liberdade de expressão. Principalmente pessoas de direita. E lógico, a pessoa de direita, quando ela entra no Twitter, quem é que ela vai seguir? Vai seguir o pessoal de direita. O libertário, quando entra no Twitter, vai fazer o quê? Vai seguir libertários. Vai me seguir. Então, no final das contas, você tem esse fluxo de gente nova que não ia para o Twitter, porque tinha aquela visão de que o Twitter é uma rede esquerdista. E é. A visão era essa mesmo. E eu concordo. É uma rede esquerdista. Mas, com o Elon Musk anunciando que vai comprar o Twitter, o pessoal, muita gente pensou, poxa, vou lá criar minha conta. Inclusive, muita gente falou comigo exatamente isso, quando eu questionei isso lá no Twitter. Pô, por que o pessoal está... De onde é que está vindo tanta gente? O pessoal falou, não, eu criei minha conta ontem mesmo. Entrei no Twitter agora. Agora que eu sei que tem uma expectativa disso daqui não ser um antro de esquerdismo. Então, eu não sei não. Me parece que a possibilidade maior para isso estar acontecendo é justamente o fato de que muita gente resolveu entrar no Twitter. O Facebook está morrendo. Então, tem muita gente lá no Facebook que já está caçando outra rede social para ir. O Instagram é uma rede muito diferente, porque é uma rede que meio que é só de imagem. É um negócio meio... Eu não consigo me acostumar com o Instagram. Eu faço uns vídeos lá de vez em quando. Aliás, me sigam no Instagram também. É ancap.su lá no Instagram. Mas, enfim. Muita gente está carente de rede social. E vendo essa notícia toda que o Elon Musk vai fazer alguma coisa, esse pessoal pode ter ido para o Twitter. E indo para o Twitter, lógico, vai procurar a gente com a mesma ligação ideológica. Então, acaba aumentando o pessoal nos libertários, contas de direita e coisa e tal. Isso me parece a coisa mais razoável. Porque, para para pensar. Ah, tá. Ok. Fizeram bots. 68 mil bots. Para quê? Qual o objetivo desse negócio? Que ideia que esse pessoal tem para fazer bot agora? Por que não antes? Por que não depois? Não mudou nada no Twitter ainda. A verdade é isso. Em tese, não mudou nada no Twitter. Bom, mas isso é só uma das possibilidades. Existem outras possibilidades também. A outra possibilidade que você tem... Como eu falei, essa eu acho que é a possibilidade mais certa. Um monte de gente está vindo para o Twitter e, lógico, está seguindo pessoas que têm afinidade ideológica. Tem outra possibilidade. Tem a possibilidade do algoritmo. Isso o Tim Pool tem falado muito. Até o próprio Elon Musk publicou um meme aqui de uma discussão que teve no Joe Rogan. Eu falei sobre esse episódio do Joe Rogan lá atrás, há muito tempo atrás, em que foi o Tim Pool, foi o Jack Dorsey, que era o CEO do Twitter na época, e essa moça que é o nome dela, eu não lembro o nome dela, é uma indiana que é advogada, que é a responsável pela moderação do Twitter. E daí ficava um negócio que o Tim Pool perguntava, não, peraí, aqui está um exemplo de onde o Twitter fez algo direcionado para a esquerda. E ela respondendo, não, tem que levar o contexto em consideração. Se o Twitter interpreta o contexto, certamente isso é afetado pelo direcionamento da esquerda deles. Ah, eu preciso de um exemplo disso. Ele falava um exemplo de coisa. Ou seja, eles ficaram numa discussão longa lá sobre isso e não chegaram a lugar nenhum. O que é óbvio, o que eu falo. Essa questão de moderação de conteúdo é uma coisa bastante complicada. Por quê? Veja, do ponto de vista da ética libertária, a liberdade tem que ser absoluta. Você fala o que você quiser. Mas veja, uma rede social, ela pode não querer deixar as pessoas falarem o que elas quiserem. Por exemplo, uma coisa que incomoda muita gente é pornografia. Então, se tivesse uma rede que você entrasse, que tivesse um monte de pornografia aqui, de vez em quando ainda rola umas pornografias no Twitter ainda. Mas o pessoal não ia querer ver. Ou seja, pelo negócio, pela forma do negócio, eles não querem determinadas mensagens rolando no Twitter. E daí, como é que você faz isso no final das contas? A grande questão é o que o Elon Musk está querendo. Ele está querendo abrir mais o espectro. Não está querendo acabar com censura totalmente. Ele entende que para ter uma rede social saudável economicamente tem que ter algum limite. Mas ele vai botar um limite ali que ele acha mais aberto do que está hoje, com menos direcionamento para a esquerda. Isso daqui, inclusive, já gerou um monte de problemas. Ela própria está aqui. Ela é a principal advogada. Diz que ela chorou na reunião lá. E o pessoal... Fijaya Gade. Não sei se eu pronunciei o nome delas correto. Enfim, parece que está tendo um grande problema justamente porque o que o Elon Musk quer refazer é refazer essa parte toda da moderação do Twitter. Vai acabar com essa visão mais à esquerda. Não vai acabar com o controle, não vai acabar com os controles de fake news e coisa e tal, mas vai ter um pouco mais de abertura para os dois lados. Vamos ver se ele consegue fazer isso. Então, mas uma possibilidade que eles estão falando é justamente isso. Que havia um algoritmo que privilegiava a esquerda claramente. E daí o pessoal do Twitter falou que tem que esconder esse algoritmo. Por quê? Porque quando o Musk tomou conta, ele comprou não só a empresa, como ele comprou um monte de provas contra as pessoas que fizeram a censura, que fizeram esse direcionamento à esquerda. Imagina isso acontecendo. Imagina ele tendo um monte de provas de que o pessoal, de propósito, na eleição de 2020, escondeu o caso lá do Hunter Biden de propósito, porque aquilo certamente foi uma coisa que influenciou a eleição de 2020. E é um absurdo, porque é uma história verdadeira. E aí teve até um pessoal comentando que, ah não, mas era a política do Twitter de informações hackeadas. Mas não foi hackeada a informação. A informação foi obtida de uma loja de reparo de notebook. Todo mundo sabia, o FBI sabia. Todo mundo sabia que estava correta a coisa, tanto que se confirmou depois. Enfim, uma outra possibilidade é, há um algoritmo por trás disso que prevenia o Bolsonaro de ganhar seguidores, impedia que ele ganhasse seguidores, e como o pessoal mudou o algoritmo, o Bolsonaro passou a ganhar muito mais seguidor. Eu não acredito que seja isso, tá como eu falei. Por que eu não acredito? Porque, como o pessoal diz aqui, a maior parte é ponta recente. Então não havia algo que tivesse afastado, que tivesse impedido essas pessoas de seguir Bolsonaro antes. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, outra coisa que eu acho que certamente aconteceu de mudança foi a possibilidade de um monte de gente que estava bloqueado de voltar para o Twitter. E aí também cabe aqui um aspecto. Pode ser que não seja uma mudança no algoritmo do Twitter. Pode ser que isso já tenha acontecido mais no passado, o Twitter já tenha desbloqueado essas pessoas no passado. Mas essas pessoas estavam assim, ah não, pra que eu vou voltar no Twitter? Não tem sentido eu voltar ao Twitter, porque é um antro de esquerdismo, e deixou pra lá. E aí agora, neste momento, teve o interesse de voltar ao Twitter, e chegou lá e criou a conta, recriou, reativou a conta. Porque, veja, não foi que agora eles liberaram a conta da pessoa, foi que agora a pessoa se interessou em voltar para o Twitter. De novo, parte do mesmo princípio, o Twitter agora se tornou mais atrativo para pessoas que não são absolutamente esquerdistas. Então, enfim, pode ser o algoritmo? Pode. Eu não acho, não acredito que eles tenham mudado tão rápido esse algoritmo, tirado coisas lá. Vamos ver, vamos ficar sabendo. Eu não acredito. Existe uma outra possibilidade também, que eu coloco aqui, que é os funcionários do Twitter estarem se direcionando mais para a direita e para o centro. Eu explico. Calma, não é isso. Não é que a pessoa, ah, eu sou de esquerda, agora vou deixar de ser de esquerda, porque o meu empregador agora é de direita. Não, não é isso. Até porque o Elon Musk não é de direita. Ele é liberal, ele vota nos democratas e coisa e tal. O que acontece nesses casos? Havia uma pressão muito grande no Twitter contra as pessoas de direita, contra os conservadores, contra os republicanos lá dentro. Ou seja, não é que não exista republicano dentro do Twitter. Existe um monte, mas o pessoal percebia que a força lá, a direção do topo era muito levada à esquerda, o pessoal ficava mais quieto, não ia mexer muita coisa, porque ninguém quer perder o emprego, não quer abrir mão ali do trabalho. Então ficava meio quieto ali, mantinha, ficava na dele. Com essa novidade do Elon Musk, os empregados da esquerda de lá ficaram todos enfraquecidos e o pessoal de direita percebeu, não, pera aí, agora deixa eu liberar esse pessoal aqui que estava bloqueado, deixa eu permitir o pessoal entrar aqui na conta do Bolsonaro e não sei o que lá. Isso é uma outra possibilidade. Ou seja, essas empresas têm um direcionamento lá do topo da empresa, mas ela tem um monte de funcionários de todos os partidos. Não tem só pessoal de esquerda ali, né? Enfim, tem muitos libertários lá também, tem muita gente que é a favor da liberdade de expressão, né? Enfim, não dá pra saber exatamente o que é. Se você não gostou, o pessoal da esquerda pode desativar sua conta no Twitter, dou a maior força. Acho ótimo o pessoal da esquerda sair do Twitter, seria lindo de morrer. Não acho que vão fazer. Estão ameaçando, igual o pessoal que fala aqui, ah, se Bolsonaro ganhar de novo, eu vou pra... O pessoal falou em 2018, se Bolsonaro ganhar, eu vou sair do Brasil e coisa assim. Então, quem dera tivesse saído. Pô, se fosse por falta de ajuda, é só falar aí que eu pago táxi pro aeroporto. Enfim, é... E no final das contas, isso chega num ponto que eu já falei aqui há 200 anos atrás. Falei muitas vezes já. E cansei de repetir, mas agora parece que os pesquisadores chegaram à mesma conclusão do que eu. Bolsonaro fala com valores do Brasil profundo. E é o que eu falo pra vocês. Por que que Bolsonaro faz tanto sucesso nas redes sociais? Ah, porque ele tem robô, porque ele tem um gabinete do ódio, porque ele tem uma estrutura de... Não! É porque ele fala a linguagem das pessoas. O que ele fala ressona na cabeça das pessoas. As pessoas têm interesse em pegar aquilo e compartilhar de novo. Então aquela mensagem, ela se multiplica muito rapidamente. Não é uma estrutura hierárquica montada como o Lula tentou fazer com o Lulaverso. Como o pessoal do STF acha que é. Que tem grandes bolsonaristas que ganham dinheiro pra espalhar as coisas. Não, não é isso. É natural, é orgânico esse interesse do Bolsonaro. Por quê? Porque ele fala sobre conservadorismo e religião, que é o grosso do Brasil. É isso, gente. Você pode não gostar, você pode achar que tá errado. Eu não sou religioso, não me considero conservador, mas a verdade é essa. O grosso do Brasil é exatamente assim. É agora que o pessoal tá percebendo que o problema é muito maior do que... O cara fala que Bolsonaro é um fenômeno diferente do Trump, dos outros coisas lá. É um fenômeno diferente da ascensão da extrema-direita com Donald Trump, Orbán ou Duterte nas Filipinas. Não. Eu acho que lá é o mesmo fenômeno que aqui. Da mesma forma que aqui no Brasil existe, o grosso da população é conservadora, é religiosa. E por isso dá a voz a Bolsonaro. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, nesses outros países também é a mesma situação. O povo bate a coisa com o conservadorismo muito mais do que com o progressivismo. O progressivismo é uma bolha deste tamanzinho que tem ali no Leblon, que só tem meia dúzia de jornalistas ali dentro. Mas eles acham que aquilo ali é o topo do topo, que é eles que sabem o certo. O resto do pessoal não sabe não. Enfim, eles estão começando a perceber o problema. O problema não é o algoritmo da rede social. Eu falo isso sempre. O pessoal acha que o algoritmo é uma coisa mágica que resolve tudo. Não. O algoritmo, na verdade, só segue o consumidor. O problema é o consumidor, o problema é a pessoa. É o que eu falo sempre. O brasileiro quer posições mais conservadoras, mais religiosas. O algoritmo do Twitter ou de qualquer outra empresa que for, no final das contas, só entrega o que a pessoa quer. Eles têm um problema muito maior do que eles imaginam. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.